Imagina se você é nada mais nada menos que um peixe Mas se o seu peixinho chegar a vir a comer um caranguejo Ele vira um caranguejo E se o caranguejo comer uma água viva Ele vira uma água viva E se a água viva der algum jeito de comer um tubarão Ele vira um tubarão Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje Vem comigo E aí meus filhos, tudo certo? Que sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje mais um feat de... Eita, pega! Olha o bichinho que veio Mais um feat de feed, feed e grow Feed e grow fish É o seguinte, pessoal Eita, pega! Só que a ideia é o seguinte Hoje... Ai, meu Deus Morri Você é o que você come Então, o que acontece, cara? Tem um modzinho que foi lançado Pelo incrível Asa46 Pelo Asa46 Eu sou inscrito no canal dele Mas eu tô sem minha conta aqui agora Mas ele é o rei dos mods Do fish, feed e grow, guys Ele eu acho que é o único que faz os mods E ele faz os mods bem legais Se liga Dá uma olhada nisso aqui Ele tem aqui um menuzinho dele por mod Dá pra controlar até pelo celular, cara E eu posso, por exemplo Colocar... Olha isso aqui, ó Olha a diferença Esse aqui é o jogo original Esse daqui é o que ele fez Pra deixar o jogo mais bonito Eita, pega! Calma, calma, calma Vou morrer, vou morrer, vou morrer Então, ele fez esse modzinho Que dá um negócio aí de O que você é, o que você come E eu aceitei, velho Ele decidiu me enviar Eu achei bem interessante Vamos fazer o seguinte, cara Vamos testar isso aqui, cara Vamos ver se tá funcionando Comer um rosasauro ali, só de zoos? Acho que eu não consigo Ali, guys, ó Tem o Sirizinho Ah, não, esse peixe aqui Esse peixe aqui Será que eu consigo matar ele? Se eu conseguir matar ele Eu vou virar ele, velho Isso aqui vai ser... Toma, vem, vem Toma! Toma! Beleza, peguei, peguei Eu só não posso deixar ele virar de frente Ai, ele tá fazendo Tá virando de frente Não deixa, não deixa Ai, deu ruim Não foge não, não foge não Não foge não Toma! Beleza, vamos lá Se eu comer isso aqui, eu tô feito Se eu comer isso aqui, eu tô feito Isso aqui é evolução Só que tem um problema Se você evoluir, cara Você... Ai, caramba Ai, a gente vai me pegar por frente Não, não Tem um problema aqui, guys Se você chegar a virar um, tipo, um tubarão Você só pode pegar animal Ai, eu vou morrer Depois você vira forte Você só pode pegar animal mais forte que você Porque imagina se é um tubarão E come um peixinho Você vira um peixinho, tá ligado? Não é essa ideia Ai, ai, ai Ele me pegou Me pegou Me pegou Não morre, cara Não morre, olha Beleza, comi Comi, velho E olha que eu virei ele, velho Eu virei um peixe espada, cara Que sensacional Agora eu tenho que procurar um peixe mais forte do que eu Pra eu não ter que ficar comendo... Pra eu não ter que ficar virando porcaria Eu tenho que virar uma coisa forte Imagina eu pego o Megalodon quase morrendo, tá ligado? E eu como ele Olha, eu tenho aquele tubarão ali Aquele tubarão é massa Aquele tubarão fantasma Se eu fosse matar esse tubarão aqui Eu tô show de... Nossa, aquele tubarão fantasma ali, cara Calma, calma Aqui, ó Toma Não, não vou comer esse aqui, não Eu quero um tubarão, velho Eu quero comer alguma coisa que preste Ó, um polvo Vou só dar uma mordidinha Não quero comer ele, não Só uma mordidinha aqui, ó Pronto, uma morderia Só uma, só uma Senão eu vou virar o polvo Eu não quero virar o polvo Ó, tem uns peixinhos aqui bem interessantes Mas eu acho que eles são mais fracos do que eu Eu tenho que procurar, tipo, tubarão Coisa do tipo, cara Bicho forte Assim, se eu comer um bicho mais fraco do que eu Fico na desvantagem Mas se eu comer o mais forte A possibilidade de eu morrer É muito alta Então, eu não sei, cara Eu realmente tô perdido Será que eu posso comer, tipo, estrela do mar, etc Pra gente chupar de level E daí ficar grandão? Ou será que eu viro estrela do mar? Acho que não, né? Aí, ó, isso Eu posso comer estrela do mar, etc Pra gente virar um bicho grandão Tipo, pá de level e tal Esse peixinho aqui Será que eu posso comer e... Não, eu vou virar eles Melhor não Beleza, guys Após eu comer um monte de estrela do mar E um monte de coral Eu cheguei no level 4 Mas eu cheguei no level 4 Só que ainda não é o suficiente, né, cara? Tem que ser, tipo, um level alto pra caramba Pra eu poder, tipo, desafiar um mosasauro Não, tá vendo? Não, né? Pra eu poder desafiar um tubarão, tá ligado? Tem que ser essa ideia Ó lá, guys, tem os tubarões Nossa, aquele peixão ali, ó, tá vendo? Que ele da frente Ai, ele tá vindo na minha direção Calma, 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 calma Eu ainda não tenho poder pra te matar Calma, olha esses bichos aqui, véi Se eu conseguir... Ah, não veio atrás de mim, não Ei, 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 ei Não sei que peixe isso aqui, não Mas eu vou matar ele Se eu conseguir matar esse aqui Eu não posso deixar ele me pegar de frente Se ele me pegar de frente, eu tô lascado Eu vou pegar sempre por trás ou na lateral Isso Tô prendendo ele, guys Tô prendendo ele, cara Se ele me dá uma bocada, eu tô ferrado Beleza Vamos, vamos Isso Não, não, não posso deixar ele pegar de frente Pega por trás Boa, boa Boa, Scorpio Não, 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 não Deixa eu pegar de frente, não Deixa eu... Não, 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 não Ai, 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 ai Droga, troca, 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 troca Beleza, pega por trás, pega por trás Pega por trás, pega por trás Tô sem vida Tô sem vida Não tô vendo nada, tô vendo nada, tô vendo nada Não tô vendo nada Uh, ele tá indo atrás de mim Ai, não, 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 não Sai, sai, sai Droga Olha, ele virou eu Vou parte de level de novo, guys Tô quase level 6, guys Agora, o legal é que eu só posso... É fácil, é só engolir a estrela ou o coral, etc Que eu não preciso mastigar a saca É só engolir Então eu tô conseguindo o pá mais rápido Aqui, ó, aqui de novo, ó Só engolir E tá dando muito XP, cara Olha isso Mais uma estrelinha Beleza Vamos lá, quase level 7 Ai Não foge Não foge? Vou ter que morder isso aqui? Tá bom Tive que morder isso aqui Ó, uma tartaruga, véi Eu vou deixar ela passar porque eu não quero virar uma tartaruga Se bem que a gente fez um vídeo jogando com uma tartaruga, né, cara Eu fiquei gigante Aquele peixe ali embaixo, será que ele é? Forte Por ali Não me parece ser tão forte, cara É, ele tá fugindo de mim, não é forte, não Eu quero alguém que não fuja de mim Olha, ele tá soltando um bagulhizinho Que legal Calma, peixes Eu não quero comer ninguém que não seja mais forte do que eu Nossa, o megalodon Olha lá O grande megalodon Onde eu vou comer ele, hein, cara Olha o grande megalodon ali, parça Meu pai amado Ó, o tubarão ali, ó Tem tubarão Mas eu acho que eu tô mais forte que esses tubarões aqui, cara Vamos ver Se eles fugirem de mim, eu tô mais forte Ih, tô fugindo É sério que eu tô mais forte do tubarão, cara? Vem aqui Vamos ver se ele vai revidar É Ai, eu tô mais forte, não Ai, meu pai Não, não, não Mas também é muito burro esse escorpião Sai, 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 sai Vamos me livrar Vem aqui, vem Vem, vem Toma Toma Eles são level 1, cara Se eu chegar, tipo, no level 5, 6 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Se eu chegar no level 5 ou 6 com tubarão, cara Eu tô feito Tem que comer ele por trás Vem, vem, vem Pegar ele por trás Eu morri? Não, eu comi o tubarão, véi Olha que legal E ainda tem carne aqui pra mim agora Nossa, eu comi o tubarão, véi Eu matei o tubarão Pelo que eu vi, você não tem que comer o animal É só você virar ele Oh, isso aqui é ótimo O meu level, ele continua Eu tava level 8 antes Agora eu tô level 8 também Que bacana, cara Que bacana Então, por exemplo Se eu comer animais da minha mesma espécie Eu vou manter o level Eu vou trocar de corpo Mas eu ainda vou upar de level, tá ligado? É, eu vou comer Isso, entendi Vocês entenderam? Se eu comer o animal da minha espécie Eu vou trocar de corpo com ele Mas eu vou manter o level Depois eu como a minha carne passada E eu upo de level Ah, não dá pra comer animal da... Ah, pelo visto Não dá pra comer bichinho da minha espécie Deu ruim Eu vou ativar meu sensor aqui, ó Vou ativar meu sensor de calor Pra ver onde é que tem animaizinhos Olha lá, olha lá, guys Megalodon destruindo todo mundo Guys, vocês acabaram de entender o que aconteceu? Tinha um Megalodon aqui O Megalodon comeu o polvo E o Megalodon virou o polvo O Megalodon é um desses polvinhos aí, véi Que legal, cara Que legal Deixa eu comer essa carne aqui rapidão Pronto Que legal Olha aquele animal ali na frente Será que eu consigo comer aquele? Ah, esse eu lutei da última vez, lembra? Será que eu consigo comer ele agora, véi? Vamos lá, eu vou tentar agora, véi Não foge Não foge Vem 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 Droga, eu tô vendo nada Vem Agora sim Pronto Não Meu Deus, ele é muito forte, cara Eu não posso deixar ele me pegar por frente Eu tô tirando... Ah, eu tiro uns 20 de dano quase Boa, virei ele, véi Yeah Vem com o Scorpion E comi minha carne passada Nossa senhora Não bem passada Passada no sentido do passado Ué, esse peixe aqui também é fortão, véi Vamos comer ele Esse peixe aqui no level 10 Que é o level que a gente tá Nossa Nossa O maluco tava tirando 40 de dano Eu deveria... Não, não, não Eu quero voltar a ser aquele peixe ali Não, eu quero voltar a ser aquele peixe ali Eu tava tirando 40 de dano Vem aqui Vem, vem Vem Level 11, cara Vamos ver quanto de dano Eu vou tirar agora Pá É, tirei 49 de dano Mas pera aí, mano Se eu matar esse aqui de novo Eu vou virar ele de novo Eu vou comer minha carne E eu posso ficar fazendo isso daí Até o pad de level várias vezes, cara Agora é só voltar e pegar aquele outro Que sumiu Ah Droga, minha tática falhou Vou pad de level com esse bichinho aqui, guys Guys, não tô achando nenhum bicho maior do que eu, véi E se eu acho, é tipo Megalodomus, assaura, etc Eu não vou comer bichinho pequeno Tem que comer bicho grande, cara Um tubarão me sairia bem agora, hein De falar Tipo assim, eu acho que o tubarão é mais fraco que esse peixe aqui Mas se eu comer o tubarão Eu vou poder pad de level com o tubarão Então eu já fico meio fortinho Depois eu posso pegar um outro peixe mais ou menos forte e tal Então é essa ideia, saca? A ideia é pegar alguém parecido com a mesma força Mais ou menos a mesma força Ou maior Menor é complicado, cara Menor pode ser um pouquinho menor de força Porque a gente vai upar de level Então pode ser que fique igual Mas agora se for uma diferença escancarada Escancarada, tipo um peixe versus um tubarão Daí não compensa Você vê que o peixe é um tubarão, tá? Desculpa, biólogos de plantão Eu sei, o peixe é um tubarão Tubarão, na real, é um peixe Peixe cartiladiginoso Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Aqueles peixinhos pequenos lá Eita, eu tenho que respirar Eita, pega, eu tenho que respirar Onde é que eu tô? Socorro, Jesus Eu tenho que respirar Como eu vou respirar se eu tô preso aqui? Respire 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 Em francês Respirei Eu sou um golfinho, véi Por que eu tenho que respirar? Eu sei que eu era um peixe Guys, eu encontrei um tubarão branco aqui, véi Eu tô quase tamanho do tubarão branco Mas eu tô level 18 Ele é level 1 Se eu comer esse tubarão aqui, véi Eu tô feito Eu vou pegar o tubarão branco level 18 Nossa Oh my god Eu comi com uma facilidade Eu tava tirando 250 de HP do cara, véi Nossa senhora Eu tô com o tubarão branco No level 21 Caraca, que doideira Que doideira, véi Nossa, isso aqui é só no canal do Scorpio Sério, guys Deixa o like aí e se inscreve Olha isso aqui Tubarão branco, véi Nossa, que vai ser legal A gente tem que procurar um peixe maior agora Tem que procurar um peixe maior, cara Mano, eu tirei 250 de vida Tá, o Megalodon tem o quê? Tem 20 mil É, apesar de dar 20, 80 hit no Megalodon pra eu matar ele É, ainda assim eu preciso ter mais força Olha que peixinho bonito aqui Olha que fofo Relaxa, gente Eu não vou comer vocês Vocês são carne ruim Quase que eu abertei esse botão no mouse Tipo, pra pegar uma carne Oxe Eu tô tomando um choque? É sério? Olha o tubarãozinho ali, guys Quer ver? Tem um tubarão ali que ele vai... Ai, meu Deus Não, 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 Megalodon Ai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, Megalodon Sai Ai, se você me comer você vai virar eu, velho Que que adianta? Vem aqui, Megalodon Vamos conversar Você tem um monte de comida aqui, quer ver? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha o reino de comida Olha aqui, Megalodon Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Socorro Ai, ai Sai, Megalodon Sai, Megalodon Sai Ai, caramba Não era a hora, velho Eu ainda não quero ser comido pelo Megalodon Ô, meu pai Socorro Ô, meu pai Socorro Alguém vem na frente pro Megalodon comer, velho Ai, meu pai Ele tá se aproximando, velho Ele tá se aproximando Comi aqui, Megalodon Comi esses peixinhos, pelo amor de Deus Aqui, ó Carne fresca Comi os peixinhos Beleza, ele vai parar de me seguir agora? Olha ali, Megalodon Tem mais tubarão ali, Megalodon Tem mais tubarão, ó Ó, olha ali Ficou preso Morreu Morreu nada, velho Olha aqui, ele comeu um peixinho Ele virou isso aqui, ó Nossa, Megalodon Você virou isso aqui, cara Se eu fosse alguém vingativo Ele ficou tão triste Tão decepcionado Que até desistiu da vida Aqui, ó Já era Nossa, Megalodon Que decepção, hein Vamos embora daqui Eu sinceramente gosto desse peixe aqui Eu acho que eu vou comer ele, velho Ele tá fugindo de mim Eu acho que ele tá bem mais fraco Nem adianta Eu tenho que procurar outro bicho Bicho grande, cara Mas tem que dar um jeito de upar de level, cara Eu tenho que ficar comendo coral e porcaria Olha que peixinho fofo Eu tenho que cuidar Porque às vezes eu respiro, por exemplo Eu só tô respirando pra comer os corais, saca? E eu posso acabar respirando um animalzinho Então, imagina eu respiro, por exemplo O Nemo Tipo esse peixinho aqui, ó Tá ligado? Imagina eu acabar respirando o Nemo Falando nele, ele tá aqui, ó Mano, já era, velho Tudo que eu conquistei já era Virou um peixe level 21 Um peixinho pequeno level 21 Daí não dá Olha, aqueles peixes ali É grande, velho Aqueles peixes ali são grandes Nossa, tem que... Caramba, caramba, caramba Tem um ali na frente, cara Que se eu pegar já era Aqueles ali, ó Eita, pega Virou um peixinho pequeno Não, não come, não come Que eu quero te comer Não come esses... Droga, ele vai comer Ele vai virar um peixe pequeno Não, não faça isso, não faça Ai, não Faça, faça, faça isso Eita, pega Olha que ele virou Um bicho que era tão forte Virou essa porqueira, velho E agora, como é que eu faço? Ali tem outros Show, já tem um respawn de um aqui, ó Se eu comer esse peixe aqui Eu acho que eu tô feito, hein Eu acho que ele é mais forte Que o tubarão branco Não, não come Não come esse animal aí Não come esse animal, cara Não come esse animal aí, cara Você vai virar ele E eu quero te comer Comi? Comi, moleque Boa Level 22 com esse peixão Aqui, ó Vamos ver se eu tenho força Sei lá, eu devo estar forte, cara Será que eu tô mais forte Com o Megalodon? Não, com certeza não Mas será que eu tô mais forte Com o tubarão branco? Será que foi uma troca boa? Eu vou só fazer um teste Com esse peixão aqui Vamos ver quanto de dano Eu tô tirando Com o tubarão branco Eu tava tirando uns 200, 250 Vem aqui, galera Deixa eu fazer um teste Vem aqui, só um teste Calma Nossa, é muito mais difícil Morder com esse peixe aqui, velho Que horrível Olha isso Olha isso, cara O bocadeiro não tem alcance nenhum, cara Ó, ah, mano Fiquei triste agora Péssima troca Pá Tirou 220 de dano Uma bocada só Eu matei o bichão Mais uma eu virarei o bichão ali Ok, eu tô tirando bastante dano Mas eu... Tá, e a vida? A vida aumentou? Eles vão logo na tela aí Quanto que eu tinha de vida antes Com o tubarão branco E quanto eu tenho agora Eu não sei se minha vida aumentou Comenta aí, galera Aumentou? Tomara que tenha sido uma boa troca Meu Deus, esse peixão aqui é muito lento, cara Esse peixão aqui é muito lento Eu preciso de um peixe maior, velho Eu preciso urgentemente de um peixe maior Ou o peixe mais rápido, cara Ó, tem umas focas aqui, velho Foca é forte Eu não sei se ela ficaria mais forte do que eu Oh, meu Deus É uma obdique isso aqui, não é? Ah, meu Deus Uma obdique foi comer uma baleia Virou a... Muito burra Virou a baleia Será que eu consigo comer uma obdique? É uma obdique, galera Desculpa, eu posso estar falando errado Mas será que eu consigo comer? Nossa, que hora que eu tenho a carne Calma, 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 calma Ai, meu Deus Burra de novo Virou, virou de novo a baleia Olha que quanta carne ela deixou Valeu, falou Erro Carne de sobra Beleza, é a mobdique Tá vindo a minha direção Se eu tô falando o nome errado Não me critiquem Vou tentar pegar ela por trás, cara E tentar comer ela Eu não sei Não, eu acho que isso é impossível Não, não Olha o tamanho da boca dela Vai só me sucar Sai, sai, sai Eu tava brincando Eu tava brincando Ah, mano Ah, mano Ah, mano Não O quê? O que aconteceu? Eu ganhei uma segunda chance? Ah, não Eu tô no level 1 Ah, mano Obrigado, mobdique Obrigado, tá? Vamos ver que peixe eu posso escolher aqui, guys Eu vou escolher o peixe forte, cara Cronorossauro Não sei como é que pronuncia Mas tá escrito ali, Cronorossauro Hum, parece o peixinho forte, hein Parece meio que o jacaré Curti, gostei Droga Sem querer mordir o peixe errado Peguei agora um peixe bem apelão, guys E eu vou upar de level com ele Até eu ficar no level bem grandão E poder matar o Megalodon Eu tô aqui agora com o Mosasauro O grande e incrível Mosasauro Eu só tenho que encontrar o Megalodon agora Vamos, mobdique Guys, olha o que eu encontrei Olha o que eu encontrei Olha o que eu encontrei O Megalodon vem pro fight Não, vem pra... Ai, eu tava brincando Jesus Sai fora Sai fora Eu tava brincando Eu não sabia que ele ia vir pro fight Eu pensava que ele tava mais forte que ele Ele ia fugir Ai, socorro Calma, essa câmera tá toda bugada Perdi o... Mano, tô perdido Ué, ali ele Ah, ele tá fugindo Esse safado sem vergonha Não, 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 fuja Come here, bro Esse imbecil virou um tubarão Pô, achei o bicho e ele virou um tubarão Desperdício Oh, Megalodon, 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 ali Oh, Megalodon Isso Eu não vou deixar ele matar e nem ele fazer uma besteira Que é comer esses peixes pequenos Vem tentar me comer Vem me comer Vem me comer Ai, meu Deus Eu não consigo virar Essa câmera tá bugada Ah, mano Olha isso Eu não consigo virar Eu tô gordo Obeso Não consigo virar Olha isso Ah, mano Aqui, ó Vem, vem Vem conversar comigo, seu verme Vem pra cima de mim Eu não consigo virar a câmera, cara Olha, ele tá ali, ó Tô vendo ele ainda Seu imbecil Você trocou sua vida Por a porcaria que eu ódio Ah, mano, Megalodon Virou um tubarão pequeno, vai Calma, eu vou comer a carne dele Pronto Olha que eu descobri, véi Se eu sugar os caras Se eu sugar o tubarãozinho Se eu sugar o tubarão Eu não viro o tubarão Eu só viro o tubarão Ou outro peixe Se eu morder ele E matar ele, saca Só assim Agora se eu sugar Uma ideia de eu sugar errado E virar o peixinho Não acontece, não Ah, mas que eu sei, mano Tubarão, o Megalodon É muito anta Pra devorar ele Eu vou fazer outra coisa Vamos ver quanto de HP Eu tiro desse peixinho Pá Não deu nem pra ver Bom, guys Eu vou ficando por aqui Deixa o like aí Se inscreve no canal Me siga no Instagram O Biscoo Arquificial Vamos chegar a 3 milhões de inscritos Falou, fui Tchau